Aqui vem o Boom Shakalaka! Aqui vem o canal do King of the Fourth Quarter, o Kenny, esse rapaz que está na tela, ele resolve vários quizzes, esse aqui se chama NBA Logic Puzzle, esse vídeo aqui eu já assisti, eu não vou resolver este vídeo aqui, porém, no final desse vídeo, ele dá um link para a parte 2 deste quiz, ele disse que ia gravar o vídeo, não sei se ele gravou, eu não assisti, e eu vou resolver pra vocês a parte 2 deste quiz, mas já mostrando como que esse vídeo é, cada quadradinho desses 30 quadradinhos, né, dessa tabela 5x6, pertence a um time, Então vejam ali no primeiro já está escrito Magic, e tem uma dica, dizendo que todos os times do Shaquille O'Neal estão nesta mesma coluna, então os 5 quadradinhos de baixo pertencem a Lakers, Suns, Celtics, Cavs e Heat, que foram os outros 5 times do Shaquille O'Neal, e cada vez que aparecer o nome de um time aparece uma dica, e assim a gente vai preenchendo todos os quadradinhos, que nem num Sudoku, né, a gente vai pegando as dicas e vai preenchendo os quadradinhos restantes. É mais ou menos isso, agora eu coloco na tela o link da parte 2 do quiz, que é o que eu vou jogar agora, esse aqui eu obviamente não assisti o vídeo dele, se é que ele gravou, e obviamente eu ainda não joguei, então à medida que eu for jogando vocês vão entendendo. Se eu errar, eu sou eliminado e o quiz acaba, então se vocês estão vendo esse vídeo, se ele foi publicado, é porque eu fui pelo menos um pouco mais longe no quiz, não necessariamente eu completei, mas enfim, eu fui um pouco mais longe. Vamos lá, eu vou jogando e vocês vão pegando aí mais ou menos como funciona. Ah, um 76ers. Os times cujos estados são parte dos Four Corners estão nos corners. Ok, os Four Corners são um... Eu vou ter que procurar no Google isso, quais são os estados, porque tem 4 estados dos Estados Unidos que fazem fronteiras numa cruz assim, né, 4 estados. Eu não lembro de cabeça quais são, acho que deve ser Denver, Utah, Colorado, Utah, Arizona, e qual é a outra aqui? Eu vou ter que olhar no Google, gente, senão o quiz não vai andar. Pera aí, ó, é Utah, Colorado, Arizona e New Mexico. Então os times são Jazz, Nuggets e Suns. Ok, então as 4 pontas aqui, F1, F5 e A5 são Jazz, Nuggets e Suns. Ah, eu fiz uma lista com todos os times da NBA porque eu sabia que ia ser útil. Quando eu assisti o vídeo dele, ele acabou precisando fazer em um momento, então eu já me adiantei e fiz. Todos os times com Z no seu nome estão nessa coluna, então obviamente o Jazz vai estar aqui, porque Nuggets e Suns não tem Z. Ok, ok, ok. Comecei bem. Tem que me lembrar que F1 e F5 são Nuggets e Suns. Não, não vou anotar, senão eu vou perder muito tempo. Jazz, assim como eu, qualquer time que não acaba com a letra S está nessa coluna. There's a hive in D2. Tem uma colmeia em D2, então D2 é Hornets. Ok. Pera aí, voltando aqui. Todos os times que não acabam com S, quais são? Heat, Magic, Thunder e só. E o Jazz que já foi. Então Heat, Magic e Thunder estão nessa coluna aqui. Estão nesses quatro, porque aqui na ponta tem que ser Suns ou Nuggets. Deve ser útil no futuro. Times da Conferência Leste estão se tocando na coluna A. Ok. Aqui em cima são todos os times que tem Z. Se já foi o Jazz, quem que falta com Z? Grizzlies, Blazers e Wizards. Ok. A-2, A-3, A-4. Grizzlies, Blazers e Wizards. Se os times da Conferência Leste tem que tocar entre si, então aqui, obviamente, é Wizards. E o A-3 e o A-4 são Blazers e Grizzlies. Como é que eu vou decorar tudo isso? Tá, nova dica. Province Base Team está no E-4. Eu acho que ele está falando do Raptors, porque Province são os estados no Canadá, né? Eles chamam de Provinces, Províncias. Então E-4 deve ser Raptors, espero que eu esteja certo. Se não, o quiz acaba agora. A linha F está em ordem alfabética da esquerda para a direita. Ok. Se a gente tinha Nuggets e Suns no F1 e F5, aqui só pode ser Nuggets e aqui só pode ser Suns. Ok. Tem muitos times, será, entre Nuggets e Suns aqui? Deve ter mais de três, né? Se não... Se fosse... Deixa eu ver. Entre N e S. Quem que está entre N e S? Pistons, Rockets, Pacers, Pelicans, Perks. Raptors, Raptors já foi. É, tem cinco opções para três quadradinhos, então não tem muito como resolver agora. O Black Mamba se jogou pelo B3, tá? Aqui é Lakers, Black Mamba, obviamente o Kobe Bryant. Estou gravando? Estou. O time que eu divido a arena está na coluna 1, ok? Então o... Deixa eu diminuir um pouco a tela aqui. Aí cabe tudo, né? É, cabe praticamente tudo. Então os Clippers estão nessa primeira coluna aqui. Hum, ok? Não tem muito o que fazer com essa dica por enquanto. E todo o time que LeBron James jogou está na mesma linha. Então Cavs e Heat estão nessa linha. E os times que não acabam com S estão nessa coluna. Então aqui só pode ser Heat. Ok, eu acho que eu vou riscando aqui para ficar mais fácil. Peraí. Sixers, Wizards, Jazz, Heat, Lakers, Hornets, Reds, Suns e Nuggets. Mas os times riscados vão me ajudar. Coluna 4 está em pares, onde cada time na coluna 4 está verticalmente tocando um time que começa com a mesma letra. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Esses dois começam com a mesma letra, esses dois com a mesma letra e esses dois com a mesma letra. Ou são 13... Não, 13 e 13 não faria sentido, né? Então quer dizer que aqui é um time com R. Quem tem com R? Rockets? Rockets. Ok, só pode ser Rockets. Rockets é o único. Ok. Os Splash Brothers jogam na... Ok, Warriors é na linha C. Não deve ser aqui, porque tem que ser os times que não acabam com S. Quem que tem... Ah, aqui ó, peraí ó. Entre Nuggets e Rockets. Não, tinham três times com P, né? Pistons, Pelicans... O que eu marquei aqui? Pelicans, Pacers e Pistons. Ok. Então, enfim. Tem duas vagas ainda. Eliminou o Spurs. Time do LeBron James. Cavs está numa dessas três. L e F em ordem alfabéticas. Times com S nessa coluna. Aqui já foi. Times com Z aqui em cima. Tem alguma dica? Que é o Grizzlies e o Blazers. Por enquanto não. Os Four Corners. Black Mamba na C. Ih, qual que é a próxima dica? Qual que é a próxima dica? Ah, aqui ó. Tem que ser em pares. Então tinha Grizzlies e... Qual era o outro com Z? Blazers. Tem outro time com B pra fazer par? Tem Bulls. Mas eu acho que não tem nenhum outro time com G. Ó. Ó. Aqui é Kings, Blazers e Grizzlies. Só que não pode ser Grizzlies aqui. Porque ele teria que fazer par com outro time com G. E não tem outro time com G. Então Grizzlies é aqui. Grizzly... Opa. Grizzlies. Ok? Então aqui é Blazers. E embaixo deve ser Bulls. Porque... Trail Blazers. Então tem que ser um time com T aqui embaixo. Deixa eu riscar. Trail Blazers e Grizzlies. Timberwolves ou Thunder aqui. Não ajuda muito. Nenhum time da Califórnia divide a mesma linha. Tá. Isso pode ajudar no futuro. Porque a Lakers tá aqui. Warriors já tinha falado que era no C. Então Clippers e Kings estão nessas últimas três aqui. Aliás, nessa última não. Porque tem que ser os times com P. Então Clippers, que tava na primeira coluna. Era isso? É. Clippers tá numa dessas duas. E o Kings tá na outra linha. Também não me ajuda. Muito. D1 é um time do Texas. Já foi Rockets. Então é Mavericks ou Spurs. Não tem como saber agora. Então acho que a chave tá aqui. Nesse time com T. Timberwolves e Thunder. Thunder não acaba com S. Então tem que ser nessa coluna. Então aqui é Timberwolves. Ha. E o Thunder então tá numa dessas três. D5 teve que ser realocado devido ao furacão Katrina. Ok. É o Hornets. Não. É o Pelicans. Porque era New... É pra ser o Pelicans, né? Só pode ser. Pelicans. É porque era New Orleans Pelicans. Que era New Orleans Hornets. Mas é o Pelicans. Pegadinha. Ok. Minha casa temporária é agora a casa permanente do time exatamente acima de mim. Então New Orleans jogou em Oklahoma City. Então aqui C5 é o Thunder. E faz sentido porque não acaba com S. Thunder. Ah, nenhuma dica, pô. E aqui então... Magic. Porque é o time que não acaba com S também. Ok, ok, ok. Estamos indo. Quantos minutos tem? Tá na metade. E eu já ditei 16. Tô no ritmo ideal. Difícil? Porque basta eu clicar uma errada que eu perco o jogo. Mas vamos lá. Magic. Tem exatamente dois times na coluna 1. Cuja cidade começa com a mesma letra da linha que eles estão. Então B, por exemplo, poderia ser Boston ou Brooklyn. C poderia ser Charlotte já foi, Chicago ou Cleveland. D pode ser Dallas, Denver ou Detroit. E não tem ninguém. Mas não tem como dizer. São só dois, né? É isso? Tem dois times na coluna 1. Então não tem como saber. Aqui, por exemplo, pode ser Dallas porque ele tinha falado que era Dallas ou San Antonio, né? Porque era um time do Texas. Mas não me diz muito também. Vai ser útil logo mais, mas ainda não foi útil. O que mais nós temos aqui? Aqui já foi todas, né? Os times com Z e o Four Corners. Aqui é o do Toronto Raptors. D1 é o time do Texas. Nenhum time da Califórnia divide a mesma linha. Por enquanto não me ajuda. Todos os times que não começam com S estão nessa coluna e já foi. Aqui ele fala que o Clippers tem que estar aqui numa dessas duas. Porque o Warriors está nessa linha. D5 foi realocado e já foi. A coluna 4 está em pares. Aqui tem que ser dois com a mesma letra. Ah, deve ter mais de uma opção, né? Celtics e Cavs. Pacers e... Só tem um... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. P. Pelicans já foi. Então aqui tem que ser os outros dois times com P, que eram Pacers e Pistons. Espero que eu esteja certo. Porque tinha que estar toda a linha em ordem alfabética, lembram? Pacers. Mas meu coração está batendo muito forte, porque se eu era real, eu perco o jogo. E Pistons. Ok. Os times de Nova... Foi tensa essa, porque eu achei que podia ter alguma coisa errada, mas eu não tenho muito tempo para ficar averiguando tudo. Os times de Nova York estão na mesma linha. Nets e Knicks. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. Enfim. Onde é que eu parei de ver? Esse aqui é muito tenso. Times da S aqui já foi, essa aqui já foi, a linha F está na ordem alfabética já foi. Aquela da... Putz, aqui não tem... Será que tem como? Dois times da coluna 1, tem a cidade com a mesma inicial, não tem como resolver agora, porque tem time com B, com C e com D. Todo time que LeBron jogou estão na... Aqui, ó. Cleveland está numa dessas duas. Pode ser aqui, porque sobra time com C e time com D aqui. Não é necessariamente Boston ou Brooklyn. Não é necessariamente. Então não dá para cravar. Times de Nova York estão na mesma linha, Splash Brothers está no C, todo time que LeBron... Putz, eu acabei de passar por todas elas, vou ter que ver tudo de novo, porque passou alguma coisa aqui que eu não reparei. Esses dois tem que ser com a mesma inicial, mas tem mais de uma opção, pode ser Bulls e Bucks. Pode ser... Cadê? Tem mais opção? Dois com... Tem Cavs e Celtics, mas o Cavs tem que ser aqui. Então com C não... E tem Clippers, o Clippers tem que estar aqui. Então não é com C aqui. Vamos ver outra opção. H de Hawks é o único que começa com H. Timberwolves já foi, eu que não risquei aqui, ó. Vou acabar me perdendo. Nets, tem algum com N? Fora Nets? Não. Por enquanto só... Qual é a única opção? Bulls e... Deixa eu notar aqui. Bulls e Bucks. Vamos ver se aparece outra. C de Cavs não pode. M, tem outro com M? Ou só Mavericks? Só Mavericks. Tem outro com W? Só Warriors. Só Warriors. Tem Nix e Kings. Hum, tá. Puta que pariu. Nix e Kings. Pode ser também. Bulls e Bucks ou Nix e Kings. Droga, achei que eu ia tirar alguma coisa daí. É. Droga! Achei que vinha daí a próxima dica. Cruza com alguma outra que não pode. C tem que ser... Se aqui for Kings. C4 não pode ser Kings. Porque o Warriors tá nessa linha. E não pode ser dois times da Califórnia nessa linha. Tá, mas não resolve meu problema. Porque seria Knicks e Kings. Ou Bulls e Bucks. Ou Bucks e Bulls. Não resolve meu problema. Vamos de novo. Essa dica já foi. Four Corners e os times com Z. Aí só tem seis minutos. Não vai dar tempo. D1 é um time do Texas. Spurs ou Dallas. Nenhum time da Califórnia divide a mesma linha. Clippers é aqui. Eu acho que a chave tá aqui nesse Kings e Knicks aqui. Que eu acho que não pode ser Kings e Knicks. Não pode ser Kings aqui. Se for Kings aqui, o Clippers tá aqui. Pode? Não resolve meu problema. Nenhum time da Califórnia na mesma coluna. Times com S já foram. Clippers tá aqui. Foi realocado. Pares de letras. Thunder. Temporary. Times de Tocom aqui. Linha F está em ordem alfabética. O truque deve estar aqui. Naqueles que começam com a mesma letra. Pode ser Dallas ou Denver. Cara, se chegar nos três minutos eu vou chutar um e vou seguir. Porque se eu errar eu errei. Paciência. Black Mamba joga no B3. Os times de Nova York são na mesma coluna. Na mesma linha, desculpa. Se aqui for Knicks ou aqui for Knicks. Aqui pode ser... Não, Knicks só pode ser aqui. Aqui teria que ser o Knicks. Eu tô quase chutando isso. Os Flash Brothers estão na terceira coluna. Todo time que LeBron jogou está aqui. Então, cara... Eu não sei o que fazer. E só resta 4 minutos e 44. Ah! Ó, B pode ser Boston ou Brooklyn. C pode ser Chicago ou... Cleveland não pode. Pode ser Chicago. E o D pode ser Dallas. Pode, porque fala que um time... Um time... Eu vou chutar um, gente. Falta 4 minutos e 26. Eu vou chutar que aqui é Dallas. Eu não sei se... Era. Depois eu vou tentar descobrir. Vamos lá. Peraí. Um rival dentro do estado divide essa linha. Então tem um... O Spurs está aqui ou aqui. Se aqui for Spurs, não tem um outro time com S pra aí em cima. Então o Spurs é aqui. Porque o Rockets já foi. Ah, nenhuma dica, puta merda. Então aqui segue podendo ser Bulls ou Bucks. Knicks ou Kings. Eu vou ter que dar um chute de novo. Senão não vai sobrar tempo. Ah, não, não. Para, 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 para. Estava aqui a resposta. Estava aqui a resposta. O Clippers tinha que ser um desses dois. Porém, o D1 tinha que ser um time do Texas. Então aqui não poderia ser Clippers. Então aqui é Clippers. Então acertei por sorte o Mavericks. Mas a saída era clicar Clippers aqui. Os times de Michael Jordan estão na mesma coluna. Então se ele jogou no Wizards, o Bulls está nessa coluna. Se o Bulls está nessa coluna, ele não está aqui. Se ele não está aqui, é os dois times com K. Aqui não pode ser Kings. Então aqui é Knicks. E aqui é Kings. Eu não estou riscando aqui. Espera aí. Knicks, Kings, Clippers e Mavericks. Esse Mavericks não deveria estar aí. Mas enfim, eu coloquei. Onde é que eu parei? Knicks não tem dica. Nenhum time que começa com B está na coluna 3. Então aqui não é nem Bulls e nem Bucks. O Bulls a gente sabe que está aqui. Então o Bucks não está aqui nem aqui. O Bucks está aqui ou aqui não. Ou pode estar. Porque aqui tem que ser um time que começa com C. Ou aqui um time que começa com B. Porque já tem um dos dois que começa com a cidade e começa com D. O tempo está acabando, puta merda. Times do Diogo do Bulls está aqui, aqui ou aqui. Um rival já foi. Nenhum time com B está aqui. Então é aqui. Linha está em ordem alfabética. Aqui já foi, 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 aqui já foi. Os pares aqui já foram. Ah! Tinha um que tinha que ser do lado do Knicks, né? Times de Nova Iorque estão na mesma linha. Então o Nets é aqui, aqui ou aqui. Aqui ainda pode ser Chicago ou Cleveland. Não, Cleveland tem que ser nessa linha de cima. E aqui Boston ou Brooklyn. Brooklyn não pode. Então aqui tem que ser Brooklyn ou aqui ser Chicago Bulls. Bulls não pode porque está ali. Então aqui tem que ser Brooklyn. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Aqui tem que ser Boston. Celtics. Celtics. Isso. Então aqui não pode ser um time com C. Ah, o time do LeBron na mesma coluna. Cavs. Ok. Celtics, Cavs. Bulls tem que estar aqui ou aqui. O Nets tem que estar numa dessas três. Aqui não é um time que começa com C. Cavs já foi. Então tem que ser Milwaukee. Não, Milwaukee. Como é que era? Como é que era? Nenhum time que começa com B está na coluna 3. Um minuto e 21, puta merda. O Bucks está aqui, aqui ou aqui. O que que faltou? O que que faltou? O que que faltou? O que que faltou? O Bulls está aqui ou aqui. Splash Brothers está na C. Warriors aqui, aqui ou aqui. O Nets está aqui. Aqui ou aqui. Warriors ou Nets. Aqui. Qual o time que falta? Bucks. Spurs. Não, Spurs já foi, cacete. Bucks. Hawks. Bulls. Qual é os outros? Qual é o que falta? Qual é o que falta? Eu risquei errado aqui, puta merda. Eu risquei errado, eu risquei errado. Eu risquei algum que deveria ter riscado aqui. Bucks. Hawks. Bulls. Atlanta. Boston. Brooklyn. George. Chicago. Cleveland. Atlanta. Detroit. Houston. John. Bakers. Clippers. Memphis. Miami. Milwaukee. New Orleans. New York. Oklahoma. Orlando. Philadelphia. Portland. Sacramento. San Antonio. Toronto. Utah. Eu risquei algum errado, então eu não sei que time que está faltando. É Bulls. Hawks. Bucks. Nets. E qual é o quinto time? Ah, vai acabar meu tempo. Vou chutar luz aqui. Errei. Ah, cacete. Qual era o quinto time? Eu risquei errado alguma coisa aqui. Olha a bagunça que está aqui. Qual era o quinto time que eu risquei errado? Caramba. Tinha Nets. Bulls. Warriors. Estava aqui, eu não risquei. Só a minha letra me confundiu. Ah, vamos ver se eu consigo acabar aqui, mesmo não valendo. Qual era a outra dica que tinha? Nenhum time que começa com B está na coluna 3. Então, o que sobra para a coluna 3? Não é Bulls? Não é Bucks? Pode ser Warriors, Hawks ou Nets? Gente. Cheguei perto. Se tivesse mais uns minutos, talvez eu acertasse. Mas eu acho que foi válido. Foi válido. Foi muito tenso. Foi muito tenso por causa do tempo. Ó, a média que a galera acerta é 24. Então, já estou muito acima da média. Ah, acertei 83. Mas muito tenso, porque o tempo foi uma pressão muito grande. E aqui no C2 eu chutei Bulls. De qualquer jeito, o Bulls deve ser no E2. Enfim. Esses são os vídeos de quiz para quem nunca viu aqui no meu canal. Esse aqui deve ter ficado bem longo se eu fiz os 20 minutos. Esse vídeo deve estar com pelo menos 20 minutos. Fora os momentos que eu falei. Quem não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Deem sugestões de quiz. Deem sugestões de vídeos para eu fazer daqui para frente. Porque desde que eu voltei ao NBA nessa temporada. Eu sigo com o coração acelerado. Desde que eu voltei ao NBA nessa temporada. Eu prometi voltar a fazer um vídeo semanal todo sábado, 10 da manhã. Então, me sigam aqui. Para ficarem sabendo sempre que eu lançar vídeos novos. Beleza? Um grande abraço para vocês. Imagino que vocês tenham ficado tensos comigo. Com esse tempo acabando. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.